Nesse vídeo, iremos fazer o permanganato de amônio, um composto instável, característica dada pelo íon amônio junto com o íon permanganato. Esse composto pode ser detonado pelo calor, choque ou atrito e explode a temperaturas acima de 60 graus Celsius. Esse experimento é inédito no Brasil, então já vai deixando o seu like, pois demorei um dia inteiro para fazer o composto. Para fazê-lo, vamos utilizar permanganato de potássio, cloreto de amônio e água deionizada. O método utilizado aqui é a recristalização. Esse mesmo método foi utilizado para separar o clorato de potássio dos palitos de fósforo em outro vídeo, que você pode ver acessando o card em cima. Mas o problema aqui é que o reagente utilizado, o permanganato de potássio, é menos solúvel em água que o permanganato de amônio que iremos obter. Para contornar esse problema, vamos colocar excesso de cloreto de amônio e pouca água. E vamos acabar obtendo uma mistura de permanganato de potássio com o permanganato de amônio. O procedimento foi iniciado pesando cerca de 5 gramas de cloreto de amônio, que deve estar em quantidade estequiométrica maior. Depois, pesamos cerca de 10 gramas de permanganato de potássio, em proporção estequiométrica menor. Após isso, preparei o sistema para o aquecimento, colocando aproximadamente 50 ml de água no becker. Adicionamos o cloreto de amônio, colocamos o misturador e o termômetro para controlar o aquecimento entre 40 e 50 graus Celsius. Quando a temperatura chegou em 45 graus Celsius, adicionei o permanganato de potássio. Agitei e aqueci ao limite de 50 graus Celsius para dissolver todo o permanganato. Depois de ter atingido a temperatura, levei ao freezer para diminuir a temperatura a menos de 0 graus Celsius e precipitar o permanganato de amônio e o permanganato de potássio. Duas horas depois, retirei o material e decantei sobre um filtro com um sistema de filtração a vácuo que improvisei e que vou mostrar como se faz em um outro vídeo curto. Na verdade, o material foi separado por decantação, pois ele grudou no fundo do becker. Os cristais da mistura de permanganatos estão lá no fundo e são mais escuros que o permanganato de potássio puro. Agora, aquecemos a mistura para secar em um processo muito cuidadoso, regulando a temperatura para não ultrapassar 60 graus Celsius. Pronto, depois de um tempo aqui está meio pastoso o material e já já ele está seco. Eu estou acabando. Bom, agora o processo é todo manual, então eu mexo, porque ele já está quase virando pó, então eu mexo ele, depois levanto um pouco, porque agora não tem um termômetro para controlar. Então eu faço esse processo aqui, tiro ele um pouco, mexo, depois coloco para aquecer de novo, rapidinho, não pode demorar, porque senão é capaz dele já reagir aqui, se decompor. Então eu levanto até ele ficar totalmente em pó. Então está ele aqui, um pozinho negro, escuro, bem escuro, bem preto, ele é diferente do permanganato, está normal, mas aqui com certeza ele tem permanganato de potássio, mas ele também tem permanganato de amônio, que é mais escuro, então ele acaba ficando esse pó parecendo que é carvão, preto parece que é carvão. Então esse é o nosso material, agora eu vou pesar ele para ver, de todo jeito a gente não vai saber o rendimento, de toda forma, porque aqui se trata de uma mistura, que tem permanganato de potássio e permanganato de amônio, então a gente só vai ver quanto deu. Aqui pesamos o material da mistura de permanganato de amônio com permanganato de potássio, totalizando cerca de 9,8 gramas. Aqui está o resultado de uma manhã e uma tarde inteira de trabalho, então acho que mereço a sua inscrição e um comentário com a hashtag experimento. Agora vamos testar a decomposição do material nessa chapa quente. O permanganato de amônio se decompõe formando essa fumaça preta, que é o dióxido de manganês, mais o gás nitrogênio e água gasosa. O barulho que ele faz é bem esquisito, como se fosse uma bolha estourando. Agora vamos ver a reação em câmera lenta. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O permanganato de amônio reage com a glicerina como o permanganato de potássio, fazendo a combustão da glicerina. Nesse teste, vamos comparar a reação dos dois. Vamos colocar nesse papel o permanganato de amônio e nesse o permanganato de potássio. Agora, vamos gotejar a glicerina nos dois, simultaneamente. Música Vemos que o permanganato de amônio reagiu rápido e o permanganato de potássio continua ali. Aí, eu tive que colocar mais algumas gotas de glicerina para reagir. E ainda demorou mais de um minuto. Música Também, ele queimou de forma mais lenta. Outros experimentos serão feitos como vídeos curtos, detonando-o com um laser de alta potência e também pelo atrito. Valeu e até a próxima! Música Música